Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero abandonar-me em seu amor. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Transforma a minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma a minha vida, quero renascer.